Acordei agora, vou comprar nas marmitas, mas por enquanto, para acordar a sociedade brasileira, toma essa na cara, seu vagabundo. A luz e fechada, mandando a comida, mandando a comida, mandando a comida de ventura, para aí, para aí, para aí. Vamos lá, mãe, comprar as marmitas! Você que é de zoom de aí, e de domingo tem preguiça de fazer comida, eu vou te dar uma dica. Compre marmitas do bigode. Nas marmitas do bigode vem dois tipos de misturas. Este país, este país de profundeza imensa, este colorido, esses frutos tão espeltos desse país, esse colorido desse país é totalmente diferente. É o colorido que contagia as pessoas que vêm aqui. É os frutos, o colorido dessa cidade é meu, é meu, é seu. Mano, que foda isso, cara. Eu queria muito estar lá, muito, velho. Imagina você no Rock in Rio agora, mano. Puta, que emoção, velho. Se você que está assistindo meu vídeo e foi pro Rock in Rio, deixa um comentário aqui falando como que foi, cara, porque eu vou sentir inveja, muita inveja. Eu vou no SW no dia do Snoop Dogg, mas nem se compara a Rock in Rio. Sleep Knot, Metallica, caralho, mano. Vai tomar no cu. Queria ter um teletransporte agora, fechar o olho e abrir, estar no meio da roda, tomando um soco na gengiva. Mas se foda, eu estava no Rock in Rio. Olha isso, mano. Rock in Rio ao vivo, Sleep Knot, velho. Muito animal, mano. Salve, galera do Meu Mundo, Minha Vida. Eu sou o João e hoje eu estou aqui para falar que a segunda-feira foi muito divertida. Eu trabalhei o dia inteiro no restaurante do meu papai e acabei de dar um pum. Olha, nossa. Eu caguei na cueca porque pesou. E agora meu irmãozinho vai mandar um recado para você que assiste o nosso reality show. Fala, Edu. Por favor, manda o recado. Oi, meu nome é Carlos. Eu pinto do meu irmão e pequeno. Ah, velho. Isso aqui, ó. É o merchan. É o merchan. Já estamos ganhando dinheiro. Você acha que eu ia deixar embalagens da Batavo 15? Isso aqui é outro merchan. Sony. Sony. Xbox? Merchan, mano. É o merchan, cara. Isso aqui, ó. O Nath. Mega cena. É tudo merchan. Eu ganho para tudo isso aqui. Você acha que a gente ia estar... Volcom. Eu ganho. Cortinas Benedetti. Eu ganho. O que mais que eu ganho aqui, ó. Relógio. Tenho dois. Um da Cassio, de pescadores. E um da Puma, de... Pumadores. Eu ganho também. Você acha, cara? Você acha que eu ia filmar o guarda... Acho que eu ia filmar o guarda-roupa dele à toa. Ó. Merchan. 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 E Merchan. E depois a gente faz... Mano, fala aí como a gente sai, coisão. Mano, isso aqui é tudo cenário. Tudo. Meu irmão não é meu irmão, é ator. Minha mãe é atriz. É tudo cenário, cara. Isso aqui não existe nada que você tá vendo. Isso aqui é tudo de louça. Tudo de louça. Eu não sou eu. Aquele ali, ele também não existe. Tem câmeras dentro dele. Fala aí, Zulão. Eu sou vagabundo, eu sou bandido, eu sou frio, eu sou calculista, morreu, cara?